Rapaziada, nossos troféus ficaram prontos na disputa do dia 20, o duelo de equipes. Todos eles de torre, ao nosso primeiro lugar aí. As colocações estão todas embaixo, valeu? Todos feitos com o maior carinho aí de cada rapaziada que é apaixonado por Tizil. Pra ter noção, aí ó, o trigésimo é de dois andares também. Todos feitos no maior detalhe, com o maior carinho pra rapaziada aí. Esses azuis aqui, ó, é pra quem faturar mais troféu daqueles 30 ali. A equipe que levar mais troféu daqueles 30, vai levar esses 15 azuis aí. E esse vermelho também. O vermelho vai ser adesivado com a foto da equipe campeã, da equipe vencedora, com a logotipo dela. E esses aqui, ó, vai ser adesivado lá na hora, com a foto do proprietário, o nome da ave. 15 desse azul aí, e o vermelho, com a foto da equipe vencedora. E esses 30 aí, é pra disputa do dia, acompanhado com mais 5 gaiolas top parafusadas. Aguardo vocês aí pra gente fazer um evento diferente, um evento nunca visto. A gente vai adesivar isso aí tudo na hora, quando soubermos dos vencedores aí. E esse daí é o nosso troféu do dia aí, ó. Eu não sei quem tá fornecendo esse troféu, mas ficou bonito. Ficou bonito. Tamo junto aí, rapaziada. Aguardo vocês aqui dia 20, valeu? Um abraço aí.